Olá, aqui é o Gustavo Cerbasi e hoje vou falar com você sobre o maior erro que as pessoas cometem quando torna a riqueza um objetivo em suas vidas. Você sabe qual é? Durante os anos que eu trabalhei como consultor financeiro, atendi a famílias com os mais diversos níveis de renda e patrimônio. E durante esse período, percebi rapidamente que a maior dificuldade da minha profissão não era fornecer orientações sobre consumo e investimentos, mas ajudar essas famílias a traçarem planos para a realização de seus sonhos sem abrir mão do conforto. Exatamente por esse motivo, sempre foi muito prazeroso atender a casais e famílias de poucas posses. Eram desafios interessantes porque, a cada reunião, era possível ver nitidamente como aquelas pessoas ganhavam mais perspectiva de um futuro melhor, com o equilíbrio entre as finanças e a qualidade de vida. Agora, o que acontecia quando os clientes já possuíam um patrimônio colossal da ordem de alguns milhões de reais? Aí o desafio era, sem dúvida, muito maior. Foi com algumas dezenas de casos desses que eu atendi que me veio a constatação de que a infelicidade crônica é muito comum entre pessoas que possuem muito dinheiro. Não porque o dinheiro traz infelicidade. Como eu já falei várias vezes aqui nos Drops de Inteligência Financeira, dinheiro e felicidade são riquezas distintas. Existem pessoas bilionárias que são infelizes e pessoas que ganham apenas o necessário para sobreviver e que dizem de boca cheia que amam a vida. Mas eu percebi que ao dedicar em grande parte do tempo e esforço à construção de riquezas e de uma carreira sólida, aqueles casos de endinheirados envolviam pessoas que se esqueceram de dar atenção à família, aos filhos, aos amigos, à condição física, à saúde, ao lazer. Eram pessoas que começaram a se sentir perdidas ao constatarem que não viram o crescimento dos filhos, arruinaram seus casamentos e perderam todos os amigos. Pessoas que seguiram a tendência do ser humano de, diante de uma grande oportunidade de enriquecer e mudar de vida, deixar de lado as riquezas fáceis e acessíveis que não custam dinheiro. Eu me lembro que alguns anos depois que eu fiquei conhecido por ter atingido o meu primeiro milhão de reais aos 31 anos de idade, uns 5 ou 6 jovens investidores me enviaram e-mails compartilhando o fato de também terem conquistado o primeiro milhão. Claro que eu fiquei feliz por ter sido uma inspiração para eles, mas em todos os casos eu questionei. E agora? Qual o seu próximo sonho? Sabe quais foram as respostas? O segundo milhão, o décimo milhão, o centésimo milhão, o primeiro bilhão. Eu não tenho nada contra a ideia de prosperar, pelo contrário. Só que tem gente que abraça o ideal de enriquecer de tal forma que vê a própria vida perder sentido e ser substituída por uma coleção de números na conta bancária. Ter um milhão de reais na conta só faz sentido se a sua vida tem sentido. Por isso, dê sentido a ela. Persiga metas tangíveis, concretas e prazerosas. Aproveite o momento presente com as pessoas que você ama, com atividades que te dão prazer e capriche nos sonhos para o futuro. São eles a grande motivação para manterem em você a vontade de sempre poupar mais. Gostou desse vídeo? Deixe seu comentário aqui embaixo e aproveite e se inscreve no link logo abaixo também para receber em primeira mão vídeos, ferramentas e artigos que vão ensinar você a cuidar melhor do seu dinheiro e ter mais qualidade de vida. Sucesso em suas escolhas, grande abraço e até o próximo vídeo.